Olá, meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo trouxemos mais um gameplay pra você Que é o BR Racing Simulator Tá? É, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de jogar o jogo sem nunca ter jogado Então vamos tentar aqui Ver se a gente faz alguma coisa A gente consegue comprar isso aqui, temos zero de dinheiro Deixa eu ver se tem algo grátis aqui pra gente Ou se esse daqui é grátis Eu acho Então vamos lá Pegamos aqui o carro Aqui ele mostra uma seta Provavelmente é o objetivo que a gente tem que fazer Então vamos lá Vissiri aqui É difícil de entrar nesse beco aqui Vissiri aqui Tem que ser com o carro mesmo Ih velho, bugou o jogo aqui Consegui sair daqui Vamos ter que reiniciar o jogo Vamos lá, vamos de novo Vamos lá, vamos lá 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 Opa, parece que agora vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ué, tô achando que não é aqui Ué, tô achando que não é aqui Vamos reiniciar de novo Como é que ele vai pular Como é que ele vai pular Como aquela hora Pupou Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mapa está me indicando totalmente errado o lugar. Vamos lá. Bom, e agora? Vamos lá. 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 Vamos lá.